Amém, amém, que importa a glória a Deus aí, amados, a paz do Senhor Jesus, amém, primeiro que tudo eu quero dizer que a humildade desse homem me constrange, ele chegou pra mim e disse assim, deixa eu tocar a bateria, você não vai se arrepender, eu disse, quem sou eu, pra questionar o pedido do Cleito Queiroz, então, até Davi pra poder louvar o Senhor, tava só com a APA sozinho, e eu tenho o privilégio de ter Cleito Queiroz acompanhando, olha que benção, pra mim é uma honra poder estar nesse lugar, quero agradecer primeiramente a Deus, por tudo que ele tem feito, sou um adulto nordestino, que vai ser minha vida toda, né, trabalhando na noite, foi mais de 20 anos aí, tocando pro mundo, mas agora é pra Jesus, quem pode aplaudir o nome dele? É, criado na roça, sabe o que acontece? Vim com o Cia Prá com 33 anos, já depois de velho, vendedor de picolé no meio da rua, aí Jesus chama pra vir ganhar alma pra o reino dele, e eu estou aqui debaixo de uma promessa, quem quer que a promessa tá de pé? Não só quem quer que a promessa tá de pé, quero agradecer pela vida do pastor, todos que estão aqui, os amigos que eu não conhecia, os cantores, fora o Cleito Queiroz, nós já temos aí encontrado outras vezes, trago um abraço da minha esposa, também missionária, cantora Maiara Silva, querido Rodrigo Sindo, que Deus abençoe você por esse carinho, homem de Deus lá de São Paulo, aí que a gente fez uma amizade tremenda, E diante disso, só a noiva e o cordeiro, porque eu gostei naquela hora de vocês fazendo doente com o junto do acordeão, você faz só assim, porque ele Só a sanfona e a noiva e o cordeiro E presta a boca pra Jesus aí, crente Aleluia Eu sinto a presença do grande aqui Oh glória Oh glória, aleluia Eu sinto a presença do grande aqui Sua vida está na mão de quem? Eu sinto a presença do grande aqui Quem quer que ele está vivo, pelo amor de Deus, declare a Deus Não declare pra ele que ele merece Aleluia Só me dá pra mim, que vão me acompanhar Com a honra do Cleito, que nós já bateria Eu vou dizer pra você, estou aqui por conta de uma promessa Repita comigo pelo menos três vezes A promessa está de pé A promessa está de pé A promessa está? Esse é um dos livros que Deus me deu, eu vou dividir com a igreja Mas primeiro eu vou fazer assim, olha Deus me fez uma promessa, Deus está neste lugar Está preparando toda a glória E ele foi bem específico, o Virgílio, o bom samaritano Vou te levar pra me adorar Eita glória E o tempo que eu esperei, confesso que questionei E a Jesus perguntei Oh Jesus, quando é que vai chegar? Mas ao entrar por essa porta, Jesus me deu uma resposta E se você der glória a Deus, pra igreja eu vou revelar Quem daí? Cadê? Sabe foi o que ele falou? Ele disse assim, ó A promessa, ela não está demorando Eu estou só caprichando pra poder te entregar Quem fica de pé comigo? Quem fica de pé? Eita glória a Deus, essa é promessa A promessa está? Eita glória a Deus, eu vim cheio de vontade de adorar Vai adorar Aprenda comigo assim, diz assim, ó E a promessa está de pé Quem quer? E a promessa está de pé E a promessa está de pé Quem prometeu foi ele, foi Jesus Faz um outro profeta comigo assim, ó A promessa está de pé Está, está, está A promessa está de pé A promessa está de pé Porque quem prometeu foi meu Mais uma vez pra aprender, pra aprender E a promessa está de pé Duas vezes E a promessa está de pé A promessa está de pé Quem prometeu foi ele, foi Jesus de Nazaré Vamos pra Bíblia, pra Bíblia Quando Deus faz a promessa O crente só precisa crer Quem quer, quem quer No dia e no momento certo Essa promessa vai acontecer Jesus fez uma promessa, Deus fez Ao patriarca Abraão Recebe aí, ó Dizendo que ele seria O pai de uma grande nação Vamos ver, vamos ver E foi assim que aconteceu Porque Deus não falha, meu irmão Como foi na vida de Abraão Recebe, pode acontecer na tua vida Meu irmão, recebe aí E a promessa está de pé, vai E a promessa está de pé E a promessa está de pé Quem prometeu foi ele Quem vai fazer é ele Quem vai trazer é ele Quem vai fazer é ele Quem quer que ele está aqui, quem quer A promessa na tua vida está de pé Na tua casa, na tua família E deixa eu adorar Jesus Eita, Deus tremendo está aqui Deixa eu adorar Jesus Mais uma vez, adora aí A promessa está de pé E a promessa está de pé E a promessa está de pé Quem prometeu foi ele Foi Jesus de Nazaré E a promessa está de pé E a promessa está de pé Entendam isso? E a promessa está de pé Quem prometeu foi ele Foi Jesus de Nazaré Mais uma vez, pra aprender Quando Deus faz a promessa O que a gente só precisa é que No dia e no momento certo Tem dia e tem hora Mas vai acontecer Jesus faz uma promessa A patriarca Abraão Dizendo que ele seria Tá na Bíblia, Gênesis 12 O pai de uma grande nação E foi assim que aconteceu Porque Deus não falha, meu irmão Escuta essa Como foi na vida de Abraão Vai acontecer na tua vida Na tua vida Se crê, se crê E a promessa está de pé E a promessa está de pé E a promessa está de pé Quem prometeu foi ele Foi Jesus de Nazaré Eita! E a promessa está de pé A promessa está de pé Vai! E a promessa está de pé Quem prometeu foi ele Bem baixinho agora Ei! Outro hino que Deus me deu Eu vou fazer pra completar Ó, foram vinte anos na noite Mas agora é pra Jesus adorar Quem quer que Deus ainda vai trazer E vai se converter Você nem camiseta Ele quer usar Mas se você crê Muito maior É a marreta de Jeová pra quebrar E vai trazer E vai trazer E vai trazer Vai se converter Jesus Tem milagre pra te entregar Recebe aí Que é de Deus Ei! Ha ha! Jesus me tirou da noite Foi pra adorar O nome dele Quem vem pra adorar Quem vem pra adorar Levanta a mão e glorifica Quem vem pra adorar Ei! Eu não vim aqui Pra medir o som de ninguém Olha a roupa de ninguém Não pra reparar ninguém Eu vim pra adorar Quem veio pra adorar Quem veio pra adorar Comece a glorificar Quem veio Quem veio Quem veio Só quem vem pra adorar Adora a Ele Que eu vou dar glória Pra Jesus Oh glória Só quem vem pra adorar Tem glória pra Ele Ei! Outro hino que Deus me deu A verdade diz assim A chave da vitória Não, isso aqui é um segredo Que todo mundo Já foi falado aqui Mas eu vou repetir A chave da vitória É oração Quem gosta de orar Deixa eu ver lá atrás Deixa eu ver Eu tive que aprender Na marra Como diz lá no Nordeste Que a chave da vitória A chave da vitória A chave da vitória Vou melhorar pra você A tua vitória Vai vir do teu joelho Eita glória É bem fácil também Faz assim A chave da vitória É oração A chave da vitória É oração É o segredo De uma vida De vitória Tem crente que vai sair Hoje com a bênção Na mão Quem quer? Quem quer? A chave dá pra aprender Pra aprender A chave da vitória A chave da vitória É oração É o segredo De uma grande vitória Cheia do poder de Deus Aguarda a resposta De oração Quem quer? Vai orando Vai adorando Vai dando glória Eita glória a Deus Vai recebendo aí do céu Eita Deus tremendo Esse Deus dos crentes Como eu sempre digo Esse Jesus não é jeito não E crente que ela ainda bateria Me dando a honra Aprenda comigo vai Porque a chave A chave da vitória É oração A chave da vitória É oração Aleluia O segredo De uma vida De vitória Cheia do poder Vai ter resposta De oração Hoje A chave da vitória É oração A chave da vitória É oração É o segredo De uma vida De vitória Cheia do poder Vai ter resposta Agora vai ter outro mistério Assim ó Outro mistério E você e a igreja Ó Se o gigante Tá querendo lhe afrontar A igreja A chave da vitória É oração Tá bom? Se o gigante Tá querendo lhe afrontar Só quem ora A chave Pode jogar você E esquecer em Lodebar A chave Mais uma vez Jogar você E esquecer em Lodebar Mais uma vez Vai A chave Pode até jogar você Dentro da cova de leões Ó A chave Olha aí Pode jogar você E esquecer lá no deserto A chave Pode até jogar você Dentro da cova de leões Como é que faz? A chave Escuta aí Só A tempestade Que é teu barco balançar Como é que faz? A chave Escuta aí Quando tudo parece que acabou Não tem mais solução Qual o segredo? A chave Você entendeu? A chave da vitória A chave da vitória é oração É o segredo de uma vida É o segredo de uma vida de vitória Cheia do poder Vai ter resposta de oração Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Vai ter Vai ter Vai ter resposta de oração Dessa noite É tua honra É pra ele É só pra ele Meu irmão A chave da vitória Eu vim cheio de vontade de adorar Não sei você Eita Mas o frio já foi embora Jesus está aqui O grande está na casa 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 Jesus chegou Ele chegou Ei O golinha já caiu Quem crê que já caiu? Quem crê? Quem crê que já caiu? Levanta a mão Deixa eu profetizar Gigante na tua casa Ele já caiu Na tua família Ele já caiu Lá na tua rua Gigante já caiu Já caiu Já caiu Já caiu Já caiu Primeiro já caiu Segundo já caiu Terceiro já caiu No quarto já caiu Terceiro quem te entendeu Ei Enquanto não tiver glória a Deus Não vou parar E já caiu Já caiu Já caiu Já caiu Já caiu E o gigante nessa noite Já caiu Já caiu E já caiu por terra E já caiu E já caiu Eita glória a Deus Todo gigante já caiu Só quem crê que já caiu De glória a Deus Que o inimigo nessa noite Deu teu grito de derrota A vitória do povo de Deus Que está aqui nesse lugar O sangue de Jesus tem poder na tua vida Pra mudar a história Mudou a história desse nordestino aqui Vai fazer na tua casa Na tua família Do teu ministério Lá na tua casa Foi ele que me resgatou Foi ele que me resgatou Foi ele que me resgatou Só pra ser adorador Por favor Os meninos da banda Por favor Só a noiva mais uma vez Cadê a noiva do Saíla? Cadê a noiva? Abra a boca e glorifica Só a noiva do cordeiro E a sanfona nesse hino aqui Pra eu terminar fazendo assim É um mistério esse louvor O pastor já falou disso hoje Eu tenho que encerrar com ele Quem trouxe a bíblia hoje? Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe a bíblia? Quem trouxe? A segunda pergunta Quem já leu ela hoje? Quem já leu? Quem já leu? Eita Agora a terceira eu vou dizer louvando A sanfoneão doido vai ser assim Se já tava difícil, irmão Agora piorou O Facebook e o WhatsApp se juntou Diminui as glórias, diminui Esse terceiro ano que Deus me deu Foi pra mim, eu recebi, aprendi E agora vou ensinar pra igreja Vou dar a chance pra você dar glória Se já tava difícil, irmão Agora piorou O Facebook e o WhatsApp se juntou Se o povo tá sem tempo Agora foi que acabou O Instagram e o WhatsApp O Facebook comprou Pra você entender Vamos entender Quando não tá no Facebook O caba tá no WhatsApp No Instagram Vai até de madrugada Esquece Deus, tem crente Esquecem da família Até a Bíblia tá ficando empoeirada Meu Deus Mas isso é só lá pro lado da Paraíba Lá pro lado do Nordeste Ninguém aqui entra no Wi-Fi de vizinho Pra ver essas coisas Meu Deus do céu É não, é né? Posso entregar o resto? Pode, pode, pode Terceira parte Eu questionei igual você Questonei Aí Jesus deu a resposta Eu também tenho o Facebook O WhatsApp e o Instagram Mas eu domino Não deixo me dominar O segredo Eu uso ele Mas não ele Os que me usam E ainda uso os três Pra evangelizar Entendeu? Entendeu? O problema não é ter O segredo é saber usar O problema não é ter O segredo é saber usar Se já tava difícil e mal agora Aqui tem um povo crente, viu? Dá glória a Deus com esse negócio O problema não é ter O segredo é saber usar Mas se já tava difícil e mal agora piorou O Facebook e o WhatsApp se juntou Se o povo tá sem tempo agora foi que acabou O Facebook comprou de novo Quando não tá no Facebook Camarada, no WhatsApp O dia inteiro vai até de madrugada Esquece Deus, tem crente Esquece da família Até a Bíblia tá ficando empoeirada E já não tem Meu Deus, é assim Não tem mais tempo pra nada Eu vou dizer Não tem mais tempo pra nada Porque o Facebook, o WhatsApp e o Instagram Toma todo o seu tempo Não tem mais tempo pra nada Vou dizer, vou dizer Não tem mais tempo de orar Nem de enviar a igreja E muito menos genjuar Por isso que aquela mesa Tá demorando pra chegar Mas se já tava difícil Agora piorou E piorou Vai piorar Ei, foi falado aqui O segredo é só você saber usar Vai dar uma vitória Aleluia, glória a Deus E o sangue de Jesus tem o poder Ele mudou a minha vida E a tua vida Hoje vai abençoar você Quem pode dar glória a Deus Amém Sonho Glória a Deus Uma Música Obrigado.